Chegamos ao final de mais uma edição do seu programa Caminhos do Tocantins. Hoje você pode conhecer um pouco mais sobre a história de Porto Nacional, essa cidade que nasceu e se solidificou aqui às margens do rio Tocantins. Até o próximo programa. Legenda Adriana Zanotto 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 Antes eu vou falar da Alta Escola Tocantins, minha amiga Tereza. Alô Tereza, Alta Escola Tocantins. Alô meu amigo Arrênios, alô Wanderlei, aperta o play. O programa do Guilherme Júnior. Vamos com a reportagem, eu vou mostrar para você. Essa minha visita à Ponte Alta do Bom Jesus, a cidade que teve intervenção e agora está com a CPI. Agora meus amigos, nós temos que botar o povo na linha, porque quem bota os políticos é o povo, quem bota o vereador é o povo, quem bota o prefeito é o povo. E aí de repente, voltou e depois fica reclamando, chorando. E agora a choradeira lá em Ponte Alta é grande. O povo não está contente, o povo está revoltado. Coloca no ar! Ponte Alta Escola Tocantins.